Uber tá dando provas que te odeia, que me odeia, que odeia todos os motoristas. Todas essas modificações que ela tem feito e uma em especial sem sentido algum fazem com que isso seja uma verdade que não tem como eles negarem. Não tem como eles negarem. Vou contar pra vocês um pouquinho do relato de alguns motoristas aí pra mim nesses últimos dias e também o que aconteceu comigo ontem. Envolvendo esse último problema do detalhe dos destinos definidos, que a Uber não tá deixando a gente usar o destino definido. Não tá deixando, simplesmente não está deixando a gente estar sabendo disso. Tá difícil, tá complicado, tu briga com o aplicativo, briga, briga, briga. Isso se comprova, mais uma coisa, que ela não tá nem preocupada com a qualidade do serviço, nem preocupada com a forma que a gente tá dirigindo, se a gente pode causar um acidente no trânsito por estar trabalhando raivoso, por bater boca com o passageiro, por sair no tapa, no soco com o passageiro. Ela não tá nem preocupada com nada disso. Nada, nada. Ela só quer saber que as corridas aconteçam e quer saber dificultar a nossa vida. Porque é maldade. É maldade isso que alguém, e não dá nem pra chamar de incompetente, dá pra chamar de pessoa mal. Quem teve essa ideia dentro da Uber, de pegar e arrancar os destinos do motorista nos horários que eles mais precisam, entendeu? Os motoristas, tô falando, os motoristas, tá? Sendo que a gente só tem dois destinos por dia hoje, né? Alguns tem três, mas a maioria tem dois destinos por dia, né? Isso comprova que é uma sacanagem tremenda. Qual de vocês, quem de vocês aí, não usava o destino infinito direto? Usava, né? E era bom, né? E fazia diferença. E parecia que tinha problema na plataforma, pra nós não? Pra eles sim. Beleza, retiraram. Nos mantiveram só com dois destinos. Então, como é que a gente usa esses destinos normalmente? Como que a gente utiliza? Eu, por exemplo, eu e outros vários que tem outro serviço, que tem outras funções, que vendem algum produto na rua, que trabalham com venda de seguro de carro, qualquer outro tipo de serviço. Todos esses destinos pra ir e voltar dos locais onde tem que ir, pra cumprir os seus compromissos. Normalmente, esses compromissos se dão em que horário? Que horário? Né? Levar a esposa no serviço? Buscar a esposa do serviço? Buscar filho na escola? Quais são os horários? Não são em horários de mais movimento? Não são em horários de pico? Não são? Né? São, né? E é justamente nesses horários que o Uber resolve que tem uma alta demanda ali e que tu não vai conseguir usar o teu destino. O que que tu acaba fazendo? Tu desliga o aplicativo ou tu tenta, 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 tu vai pra outra plataforma, tu trabalha com... Tu fica raivoso, tu fica com raiva, isso é verdade. Tu fica com ódio. De tanto tu tentar, tu vai ficando com ódio, 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 ódio. E aí, esse problema, o que que acontece? Se entrar um passageiro logo depois disso, né? E tu bate boca com ele e se expressa que já tá irritado, tu já tá enlouquecido por causa disso, né? Se alguém atravessar na tua frente, né? Um carro atravessar na tua frente, tu não vai soltar os cachorros no cara, xingar porque tu já tá com ódio. Isso aconteceu comigo ontem. Aconteceu com outros vários motoristas também, né? E eu fui me dando conta e juntando tudo isso pra ver o quanto o Uber é sacana e maldosa com a gente, comprovando que tem ódio, tá? Ontem eu saí aqui do posto de saúde, era 5... 5 e... 5 horas da tarde, que é o horário que eu saio, né? Eu fiquei das 5 horas até as 5 e 18, 5 e 17, tentando cruzes, ó, hein? Monte Negro. 60 reais, tô aqui pertinho do posto e não deu. Fiquei até as 5 e 18, mais ou menos, 17, 18 minutos tentando direcionar o aplicativo de todas as formas possíveis, de todas as formas possíveis, tá? Tudo que é coisa que eu sabia que dava certo, não deu. Força parada, limpa a caixa, né? Aceita a corrida, tenta fazer corrida com corrida pendurada, né? Direcionar o aplicativo, cancela aquela corrida, deixa tocar uma até o fim, direciona o aplicativo, desliga ele, faz com ele ligado, faz com ele online, faz com ele offline. Nenhuma forma dava certo. E enquanto a gente vai tentando fazer isso, o aplicativo fica tocando. Fica tocando pra tudo que é lado contrário de onde tu precisa ir. Toca pra qualquer lado. E o que acontece? Tu vai ficando com ódio, tu vai ficando com raiva e tu não tem o que fazer. Não tem o que fazer, simplesmente não tem solução. Tu fica ali brigando com o aplicativo, brigando, 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 né? E não consegue direcionar ele de forma alguma. Então, o que acontece? Tu sai enraivecido quando tu consegue, né? Eu não consegui ontem, na verdade. Acabou que de tanto tocar o aplicativo, depois de ter negado, sei lá, umas 30, 40, 50 corridas, tocou o aplicativo pra Canoas, que era onde eu queria voltar. Eu tinha um compromisso há 6 horas ontem pra resolver, pra depois continuar trabalhando. Pouca coisa, né? Mas eu tinha que estar lá naquele horário e não conseguia direcionar. E não consegui de forma alguma, né? O que aconteceu? Quando eu fui buscar a passageira que estava longe, eu saí com raiva. Sabe quando tu sai com raiva, dirigindo com raiva, com ódio? Entendeu? Saí dirigindo desse jeito. O que aconteceu? Não vi um quebra-mola, passei 80 por hora um quebra-mola. 80 por hora um quebra-mola. Entendeu? O que tu acha que aconteceu também? Eu acho que eu entortei as duas rodas passando nesse quebra-mola. Que não era nem um quebra-mola alto, aquele que pelo menos que tu salta e pula, sabe? Não, era um quebra-mola baixo. Não vi. Tentando mexer no aplicativo ainda, enquanto eu estava com corrida pendurada, que era pra onde eu queria, mas tentando direcionar ele. Então, o que acontece se nesse momento eu bato o carro? De quem é a culpa? Quem é que me empurrou pra essa culpa? Quem é que ajudou o meu ódio e a minha raiva nesse momento? Quem? Se o passageiro entra num carro e eu invento uma moda, aí eu vou adicionar duas paradas. Vai adicionar parada ou caralho? Vai adicionar nada. Tu vai pra onde tu marcou aqui. Discussão. Bate-boca. Entendeu? Não tem chance de isso acontecer. Muita chance de isso acontecer. Trabalhando estressado desse jeito. Outra coisa. Aplicativo sem vergonha. Não quer que tu fique não aceitando corrida, né? Ficam falando das taxas de aceitação, das taxas de cancelamento. O que acontece enquanto tu tá tentando? O tempo todo. Tu fica não aceitando, não aceitando, não aceitando, não aceitando. Daqui a pouco tu aceita uma sem querer porque tá mexendo o aplicativo, daí tu tem que cancelar. Aí aumenta a taxa de aceitação e diminui. Aumenta a tua taxa de cancelamento, diminui a tua taxa de aceitação. O tempo todo isso tá acontecendo também. Não é verdade? Pra quem que nem eu, o meu aplicativo aqui, ele é aquele ainda que tu nega duas corridas, na terceira ele vai derrubar a tua conta. Tu vai ter que pegar e logar ele de novo. Ele vai deslogar. Ou seja, isso também faz com que a cada duas corridas, as bocas que tocam, eu seja obrigado a desligar e ligar o aplicativo. Ou, se eu tô direcionado, como eu não posso desligar pra não perder o direcionamento, o que acontece? Eu tenho que aceitar uma corrida pra cancelar, pra poder não aceitar mais duas. Aí tu fica naquela coisa, não aceita duas, aceita uma e cancela. Não aceita duas, aceita uma e cancela. Não aceita duas, aceita uma e cancela. Por quê? Porque se tu tirar aquele direcionamento ali que tu desligar, tu acha que tu não vai conseguir fazer de novo. Entendeu? Não vai conseguir. Tu vai tomar outra tunda pra conseguir direcionar o aplicativo. Então isso, cara, isso é uma comprovação da maldade absurda do aplicativo da Uber. Muitos de vocês vão dizer assim, ó. Ô, velho, tu falou com o pessoal, já que eu sei que tu é um dos que tem contato com o pessoal da Uber, tu falou com isso, falei. Exatamente da mesma forma que eu tô falando com vocês, eu mandei um áudio pra eles ontem. E sabe, eu até pedi desculpa depois porque eu tava realmente com raiva. Tava realmente com raiva. Eles não tem nada a ver, o pessoal nos trata super bem, o pessoal da comunicação. Só que tipo assim, ó. Eu tenho que falar pra eles, inclusive que eu tô falando pra vocês aqui, como eu disse. Alguém aí dentro tem... É maldade fazer isso com os motoristas. É maldade. Porque o horário que a gente precisa do direcionamento é o mesmo horário que todas as pessoas têm compromisso. E vai ter gente indo pra tudo quanto é lado. Como tem todos os dias, há anos eu consigo 20 canoas pra cá direcionado de manhã. E eu consigo voltar direcionado pra cá de tarde. Ah, tenta o aplicativo da 99 Pop. Funciona o aplicativo da 99 Pop. Funciona. Só que demora muito mais pra tocar o aplicativo da 99. É muito pior aqui pra nós. Então a gente acaba dando preferência pra Uber que faz essa sacanagem com a gente o tempo todo. Não é só aqui. Só no Brasil todo. Tenho certeza. Enfim. Espero que isso mude o quanto antes. Alguns motoristas disseram que pararam de ter esse problema no aplicativo. Mas se comprova o ódio que o aplicativo tem da gente. E a gente, o que a gente precisa fazer? Cada vez mais tentar nos juntar, nos unir. Inclusive os canais de YouTube. Tentar fazer isso. Pra que essa regulamentação não seja uma bomba no nosso colo. Porque os aplicativos se preparam e nos castigam o tempo todo. Chamam a gente de parceiro. Dizem que a gente é cliente. E a gente não tem opção de escolha nem no momento que a gente pode direcionar o aplicativo e a gente quer parar de trabalhar, por exemplo. Nem isso. Isso é parceria? Isso é parceria? Isso é a gente ser cliente? Realmente é isso que vocês querem? Dizendo que não tem... Pra dizer que não tem vínculo empregativo. Isso é sempre essa baboseira aí. Essa palhaçada. Agora na hora que a gente... Na hora de cobrar, de fazer cobrança com taxa de citação, com taxa de cancelamento. De fazer valores. De pagar valores absurdos. Valor porque é bosta. Inclusive de castigar o motorista tirando uma função que a gente usa há muito tempo. E só tem duas vezes por dia agora. Só duas vezes por dia. É muita sacanagem. É muita sacanagem, cara. Bom, eu tô enlouquecido com isso hoje. Seis horas da manhã eu liguei o aplicativo. Não tocava corrida pra lado nenhum. Eu tentei direcionar. Seis horas da manhã não tinha corrida pra lado nenhum. Nenhum aqui onde eu tava. Na minha casa, no caso. Tentei direcionar pra cá e não consegui de novo. Não deu. Não funcionou. Aí ontem um parceiro me ensinou um outro jeito de tentar direcionar. Que obviamente eu não vou falar aqui. Não vou falar aqui. Posso falar pro pessoal pelo WhatsApp. Posso falar de qualquer outra forma. Mas não vou espalhar aqui no YouTube. Porque a gente sabe. Se botar no YouTube aqui dois dias já não tá funcionando. Dois, três dias já não tá funcionando também. Mas vai ter algum canal do YouTube esperto que vai vir aqui e vai dizer e vai mostrar como é que faz. Infelizmente eu não posso mostrar desse jeito. Porque você vai cair pra todo mundo em dois, três dias. Né? Mas eu vou... Vamos espalhar. Vamos espalhar essa forma assim. Somente por WhatsApp. Né? Porque assim ó. Complicado. E não é sacanagem com o aplicativo. A gente só tá tentando direcionar o aplicativo. Só isso. Só tentando direcionar. Que é uma função que a gente usa há muito tempo. Tem nada de errado nisso. E muito menos por ser em horário de pico. Que é o horário que todos nós precisamos. Porra! Desculpa a raiva. Desculpa os nomes feios. Um abraço. Fiquem com Deus. Pelo amor de Deus. Né? Desculpa o palavreado aqui que... Inscreva no canal. Ative a bosta do sino. Vambora. Por favor. Tô certo? Tô errado? Tô viajando? O que que vocês acham disso? A gente já sabe disso. A gente já sabe. Mas cada vez vem uma merda pior, né? Cada vez vem uma merda pior. E tem um monte de gente com esse problema agora. Um abraço. Tchau.